porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18 agora, 18 a 23. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. O que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz cem, outro sessenta e outro trinta. Que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, Luiz. Mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus, o texto que ele acabou de ler para nós. Nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens. E é muito importante que você a compõe. E as ideias, os ensinamentos vão se complementando. Cada domingo um pouquinho, uma dose certa para nós. E o texto que você acabou de ouvir é o nosso texto básico. E nós precisamos fazer algumas classificações logo. Já a quarta mensagem sobre essa parábola, então você já tem uma ideia. Você já sabe que esse texto de Mateus, essas sementes, essa semente que está sendo plantada, semeada, elas não são sementes em um jardim. Para não criar a ideia de que é uma parábola ensinando, só falando de semente, mas não é semente que a gente planta no fundo do quintal, em um jardim ou em um campo. Mas são sementes de fé. São sementes de fé. Sementes que podem mudar você. E o texto deixa mais claro ainda, tanto em Marcos como aqui em Mateus, deixa mais claro ainda, porque a pergunta que se faz, já que não é semente que planta no quintal, que semente é essa? Ele diz assim, quando alguém ouve a mensagem do reino. O Marcos diz assim, o semeador foi e plantava, semeava a palavra. Então nós vemos palavra, mensagem, palavra, mensagem, a mesma ideia. Ou seja, que essa semente é uma mensagem. Essa semente é uma palavra, não é uma palavra no sentido de uma única palavra singular, mas uma história que é contada, uma história que é descrita. E essa história é o Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho são as boas novas. Que boas novas são essas? Que apesar de que nós somos pecadores, apesar de que nós não merecemos a atenção de Deus, de maneira nenhuma. Deus de sua maneira infinita, num amor inexplicável. Ele nos ama. Cristo dá a sua vida. Nossos pecados são perdoados. Como o texto fala, nós somos feitos novas criaturas. Todas as coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo. E Deus não leva em conta os nossos pecados. Essa é a boa nova. Então começa a formar na nossa mente, começa a formar na nossa vida, que se a semente é essa palavra, e que nós, de acordo com o texto, nós somos o solo, se o nosso ser, nosso coração é o solo, essa palavra está sendo semeada, essa palavra está semeada, já deu muito claro para nós, que não tem nada a ver com obras que nós realizamos. Mas há algo que está sendo falado para nós. Fé entrando pelo ouvir. Você está me acompanhando? É algo assim extraordinário. Por isso, na época de Jesus e os discípulos, as pessoas falaram escândalo. Que palavra é essa? Totalmente contrário, não se faz nada. E ela vem, ela vai transformando você. Mas o que esse texto diz para nós é o seguinte. Se você olhar, receber a mensagem como uma semente, isso irá mudar a sua vida. Então, toda a proposta é para permita que essa mensagem, permita que essa palavra, permita que essa boa nova penetre no seu coração, irá transformar a sua vida. Eu quero acrescentar um pouquinho mais a esse evangelho. O evangelho é isso. Cristo veio, morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas há um outro lado da moeda, que ainda é mais bênção. Porque não somente nossos pecados são perdoados, não somente nós temos vida eterna, você tem vida eterna, você tem Cristo Jesus, você tem vida eterna, para sempre. Então, não só nossos pecados não vão ser lembrados mais, mas, porém, ouça, todo o poder de Deus, todo o poder de Deus, o reino de Deus, ele está instalado, ele está instaurado em nossas vidas. Acho que você não está pegando essa ideia. Quer dizer, aquele poder de Deus, poder que cura, poder que restaura, poder que nunca nos abandona, o poder que nos restaura fisicamente, nos restaura emocionalmente, nos restaura espiritualmente, ele é nosso em Jesus. Essa é a mensagem. Então, a pergunta que fica para nós é o seguinte, gente, eu quero, eu preciso desse poder, então, como? 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 Eu sei que eu estou repetindo muita coisa com propósito, como é que isso se torna, real na minha vida? Tão claro. Pelo ouvir. Pelo ouvir. Vale a pena nós falarmos um pouquinho mais. Lembra, a parábola é a mesma. Olha só, gente, se você tem a sua Bíblia, me acompanhe, os versos que eu marquei. Aquele que tem ouvidos para ouvir, o quê? Ouça. Toda vez que tiver uma palavra sublinhada, vocês falam, ok? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Olha o que Jesus está ensinando. O caminho para essa revolução na vida. Ouça. 19. Alguém a palavra do reino. Tudo tem a ver com ouvindo. Olha só, mas não para nem no 9, no 19. Esse aí. Aquele que ouve a palavra. Olha só, gente. Tremendo. Olha o versículo 22. Aquele que ouve a palavra. Então, o Espírito Santo falou assim, esse pessoal é duro de entender. Cabeça dura. A gente fala, 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 mas eles não ouvem. Vamos falar outra vez? Ele fala assim, no 23. Aquele que ouve a palavra. Então, como é que nós tomamos posse? Como é que essa semente é plantada no nosso coração? Pelo ouvir. Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Agora, por que isso é estranho para nós? Porque como é que nós podemos, assim, administrar na mente, que o reino de Deus vem pelo ouvir? Porque quando nós pensamos de reino, e pensamos, obviamente, de poder. Vocês que gostam de história geral, se você olhar na história do mundo, você vai ver que todos os impérios alcançaram sucesso como? Pela força. Quando um conquistador saía de um local, de uma cidade, de uma região, havia somente dois tipos de pessoas. Pessoas que abraçavam o conquistador, que estavam debaixo, que se sujeitavam ao conquistador, e o outro tipo de pessoa, que outro tipo de pessoa que estava no reino? Os mortos. Porque ou você abraçava, ou você morria. Então, poder assim, eles vinham e empunham. Por isso, para nós e para a época de Jesus, era difícil. Que reino é esse? Que não vem pela força? Hoje em dia, nós temos um exemplo. O Estado Islâmico, não é? É um exemplo. Toda vez que o Estado Islâmico está em uma região, só ficam quem? Aqueles que abraçam a sua filosofia, a sua ideologia, ou o que seja. Os que não abraçam, se não conseguem fugir, essa questão toda que está aí, morrem. Então, nossa mente está preparada para trabalhar assim. O reino de Deus vem pela força. Ele vem pelo ouvir. E por que ele é tão contraditório? Nós temos, muitas vezes, dificuldades de receber essa mensagem e de experimentar a transformação. Porque nós estamos esperando essa imposição de Deus sobre as nossas vidas. Está fazendo sentido? Nós estamos tão acostumados. Tudo é na base da força. que nós não conseguimos fazer essa transferência. Então, ouça. Ouça. O reino de Deus vem para nós através do ouvir. Você já parou para pensar como é que você está operando nesses dias? Como é que você está em passado? Como é que você está operando na sua vida? Eu vou dar alguns testes para nós, para nós podermos saber. Porque, às vezes, nós estamos sozinhos. Minha vida está sem direção. Minha vida está sem poder de Deus. Minha vida está faltando algo. Porque estamos tentando experimentá-lo através da força. E não é essa coisa simples do ouvir. Simples do ouvir. Então, como é que essa palavra nos ajuda? Não só nos informa que vem pelo ouvir, mas nos dá também testes de audição. Ouça. Ouça. Deixe a mensagem penetrar no seu coração. E, para ter certeza que está penetrando, vamos passar pelos testes de audição que a palavra nos dá. Ela nos dá três testes para nós passarmos. Quatro, mas três que são críticos para nós vermos. O primeiro teste que ela dá para nós é o teste do coração duro. A palavra diz assim, que o coração duro é aquele onde a mensagem passa, mas ela fica, vou usar aqui, apenas aqui no intelecto. ela nunca penetra no coração. Acontece com casos de pessoas que frequentam igrejas. Ou pessoas que estão em contato com pessoas que são evangélicas, que amam ao Senhor, que conhecem a sua palavra. Somente informação, sem uma experiência com Deus, não vai funcionar. Fica no raso. E você ouviu o que acontece? Nunca penetra no coração, porque está só no intelecto, o satanás vem, rouba, leva embora. Rapidinho. O mundo vai levar embora. Então esse é o primeiro teste de audição. Como é que eu sei que eu não estou, que eu passo nesse teste? É uma pergunta que nós temos que fazer a cada um de nós. É o seguinte, eu tenho que me perguntar, eu estou experimentando o poder de Deus na minha vida? Eu estou experimentando o poder dessa mensagem transformadora? Dessa semente? Não preciso falar alto, mas é uma pergunta que temos que fazer. Senhor, eu estou vendo, nós acabamos de ver testemunhos de impossíveis acontecendo. Não é compararmos com os outros, mas uma pergunta que eu tenho que fazer. Eu estou vendo o impossível acontecer na minha vida? Outra pergunta que podemos fazer é o seguinte, essa transformação extraordinária tem meu nome? Não saia daqui triste. São perguntas que foram colocadas para nós nos autoexaminarmos. Teste de audição número dois. Se o primeiro era um coração duro, é um coração superficial. É muito perigoso quando nós ficamos apenas na superfície. Vai um pouquinho mais além daquele coração duro, é um coração superficial, mas é um coração que olha para Jesus como o abençoador. Mas não olha para Jesus como o salvador. Há uma diferença. Há pessoas que pensam que Jesus é assim, é aquele gênio que resolve todos os nossos problemas. É o solucionador de problemas. Mas não é o meu rei. Ele não manda na minha vida. Eu corro para ele quando preciso dele. Alguns de nós nessa categoria, nós estamos em um estado em que nós amamos aquilo que Deus dá para nós. Amamos as bênçãos, mas não amamos o Deus da bênção. Nós temos que nos perguntar. Porque esse teste nos mostra que se esse é o caso, assim que as dificuldades vêm, nós nos afastamos. Assim que estamos apertados, nós nos aproximamos. Talvez estejamos aí. E a palavra diz que quando esse é o caso, não cria raiz. E porque não cria raiz, quando vem o calor do sol, as circunstâncias das vidas vão, vão matar. Vão impedir que a semente possa crescer. Mas há um teste de audição número 3. Um coração dividido. Gente, isso aqui é tremendo, porque um coração dividido quer dizer o seguinte, comprometeu-se com Jesus, mas também está comprometido com as coisas do mundo. É uma impossibilidade. A palavra de Deus diz que é impossível amarmos a dois senhores. Ou não amamos um, ou vamos odiar o outro. Ou odiamos o outro e vamos amar. É impossível. Mas muitos de nós tentamos fazer isso. Comprometido com Cristo, porém divididos. Nós temos que passar por esse teste. Fazer essa pergunta a nós. Eu sei que às vezes é muito assim, as linhas são difíceis de discernir. Mas, por exemplo, perguntas. Eu estou comprometido com Cristo, mas a minha vida sexual não está em sintonia com os princípios de Deus. não é para ganhar salvação, mas a minha prática de vida. Aqui nós podemos ver, talvez, no coração o seguinte, estou comprometido com Cristo, mas o meu caráter, temperamento, não está de acordo, não reflete quem Cristo é na minha vida. Aqui também, se nós estamos fazendo esse teste, temos que perguntar, entra ano e sai ano, eu estou preso, presa às mesmas circunstâncias, os mesmos sentimentos, às mesmas cadeias, não há mudança na minha vida. Lembre-se que eu falei, há dois domingos atrás, que essa transformação, ela é um projeto de vida, porém, ela é de glória em glória. E quando estamos nesse estado, estamos aí estacionados, estagnados. É um teste que precisamos fazer. Se isso está acontecendo, é porque nós não estamos ouvindo a palavra, ela não está penetrando no nosso coração. Eu não tinha consciência do que a Silva e a Yery queriam falar, mas você notou o que eles falaram? Eles foram para um lugar, Deus abriu uma porta, eles testificaram, e o que aconteceu? Vidas foram transformadas através deles. E isso tem que acontecer conosco. Essa semente, quando cleste, ela dá fruto. Então, uma pergunta que nós temos que fazer, há pessoas ao meu redor sendo transformadas através da minha vida? Lembre-se, não é para ganhar a salvação, não é para ter mérito diante de Deus. Nós já temos em Cristo todo o mérito que precisamos. Mas é uma prova, está dando fruto. Então, é um teste que Ele está colocando aí para nós. E nós temos que perguntar a nós mesmos, será que a vida de alguém mudou por minha causa? Pelo meu testemunho, mudou para melhor? Porque, às vezes, infelizmente, vidas mudam para o pior, através do nosso mau testemunho. Então, você vê um teste que Ele faz para nós. Quero deixar com você um verso, para você meditar, porque essa série de mensagens, só vai fazer sentido, se eu abraçar o absurdo, que não é por força, nem violência, mas pelo Espírito de Deus, que não é por força, nem por imposição, mas pelo crer nesse absurdo, de que eu não mereço nada, é que eu sou um pecador, e antes mesmo que eu tivesse um pouquinho de arrependimento, nosso Senhor olhou para mim, me amou, e mandou o Seu Filho Jesus, e disse que dos meus pecados não se lembraria mais, e me fez uma nova criatura, e transformou o meu ser. Se eu tomar posse disso, vai transformar o meu coração. É um milagre. Algo extraordinário, algo extraordinário. Quero deixar um verso para você anotar, e meditar essa semana. Esse verso está no livro de Salmos, capítulo 86, versículo 11. Anote, você pode ler em casa depois. E diz assim, Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel. Olha o Bonsoro, que não está dividido, que está completamente comprometido com Deus, para que eu tema o teu nome. Esse temor não é temor de medo, é o temer de reverência, de querer, de apreciar, de desejar, ansiar a sua presença. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, não dividido, para que eu tema o teu nome. É uma oração. Ore, tome, Senhor, Senhor, abra os meus ouvidos, Senhor, Pai, remove esses obstáculos intelectuais, essas expectativas, Senhor, traz essa transformação extraordinária na minha vida. Vamos fazer um encerramento, recapitulando. Quem é o solo? Quem é o solo? Nós somos nós. Quem é o solo? Somos nós. E a semente? A palavra. A mensagem. E lembre-se, a palavra, ela é específica. As boas novas do Evangelho. Deus enviou o seu filho, por mim, e transformou a minha vida. E dos meus pecados, não se lembrará mais. Então, toma posse, e me deu vida eterna, me fez uma nova criatura. Não. Mais uma vez, se nós somos o solo, podemos dizer que nós somos o jardim. E quem é o jardineiro desse jardim? Jesus. Qual é o nosso trabalho? É nos voltarmos para o jardineiro e dizer, remove as nossas rochas, as nossas pedras, os nossos espinhos, o coração dividido. Ó Senhor, ensina-me. Esse é o nosso papel. Qual o papel dele? Tirar as pedras, remover as pedras, remover os espinhos, abrir o caminho, cuidar do solo. E ele vai fazer isso, fielmente. Quando você orar, Senhor, ensina-me o teu caminho, Senhor. Quando você chegar diante dele, Senhor, ó Pai, ó Deus, meu Deus, meu jardineiro, meu Senhor, meu Rei, faz essa obra minha, eu creio na tua palavra. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer para você, olha, eu estava te esperando. Há muito tempo. Bem-vindo, filha. Bem-vindo, filha. E vai começar a transformação na sua vida. Receba essa palavra. Receba essa semente. Deixa ela frutificar no seu coração, mas lembre-se, ela não vem por força, ela não vem por violência, ela vem pelo ouvir. Pregue você mesmo. Pregue aqueles que estão ao redor, reforce, ouça, 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 a boa nova do Evangelho. Eu quero orar, e logo em seguida, nossos irmãos virão, para nós participarmos da celebração da ceia do Senhor. Pai querido, que absurdo, Deus, de simplicidade. Transformação sobrenatural, através do ouvir. transformação natural, através do Senhor, de prestar que essa semente, essa boa nova do Evangelho, penetre fundo em nosso coração. Então, Pai, completa, faz essa obra em nossas vidas, em meu coração. ó Senhor, eu trago, eu trago os espinhos, as rochas do Deus, que estão acostumadas, com as coisas deste mundo, os meios deste mundo, os reinos deste mundo, e peço ao Senhor, Pai, eu quero ver o impossível na minha vida, Senhor. Pai, eu quero ouvir o Deus, da Tua voz, Senhor. Eu quero ver, Pai, o impacto do Teu ser na minha vida. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, para que eu ande na Tua verdade. Dá-me um coração inteiramente, fiel, não dividido, para que eu tenha temor, do Teu nome. Essa é a nossa oração, Pai. Seja com o Teu povo, hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos, que vão me ajudar na celebração da ceia, por favor, venham agora. Um pouquinho. A palavra de Deus nos instrui, que na noite que nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças. Pai, Te dou graças, nós Te damos graças. Que essa boa nova do Evangelho, que estamos perdidos, Senhor, à mercê dos nossos pecados, do príncipe deste mundo, mas o Senhor, na Sua infinidade,